E aí, boy! Caralho, ele vai me entregar na merda, mano. Boa noite. Caralho, eu achei que ele ia me entregar na merda. Eu falei, porra, tu não tá fazendo isso comigo, brother. O mano tava quase chorando, eu falei, filho da puta, cara. Que vontade, porra, matar. O maior comedor da comédia, filho da puta. Ah, vamos começar essa bagaça. E aí, amigão, tranquilo? Você que tá com camisa aí de time americano, maneiro. Porra, é que do caralho. Qual é o teu nome, irmão? Breno. Breno. Por isso que tá com o time americano, faz sentido. Breno. Breno. Pô, tu parece o cara maluco dos caras de musical, né? Maneiro. Breno, desde pequeno, sempre quis ser jogador de futebol americano? Qual é o teu sonho quando pequeno? Breno. Isso não é filosofia, Breno. É comédia. É bate e volta. Jogador de futebol. Me ajuda. Valeu, Breno. É, eu também tinha um sonho, Breno. Desde pequeno, sempre quis ser comediante. Muitos riram. Debocharam de mim no começo. Mas eu segui em frente a esse sonho. Eu me dediquei, Breno. Eu estudei. Entrei no curso. Virei comediante. E hoje, Breno. Ninguém mais ri de mim. Que merda. Bom, mas quando a gente começa essa carreira de comediante, a gente fica muito inseguro. Sem saber se as coisas vão dar certo, Breno. Então, é muito importante quando a gente tá começando, chegarem pra você e falar assim... Relaxa. A tua hora vai chegar. E quando esse momento vier... Eu vou estar lá. Quem me falou isso foi meu agiota. Ele é muito motivacional, cara. Muito. Mas não nego também que a comédia me dá alguns privilégios na vida, Breno. Eu quase realizei o sonho da minha mulher. Eu quase realizei o sonho dela. Ela tinha um sonho de morar numa casa na montanha. Eu quase realizei, levei pro alto do morro. E a maioria falou pra mim assim... Cara, tu é maluco, meu irmão. Tu saiu de um apartamento com piscina, quadra e tal, pra ir pro apartamento no morro. Falei, cara, o que passa na tua cabeça, cara? Aí eu falei, porra, tem que ver meu relacionamento com o banco. Tá igualzinho com a minha mulher. Ele falou, como assim? Eu falei, eu vivo duro sem transação. E essa parada de morar em morro é muito complicada. Eu sei que muita gente pensa, porra, morar em morro só tem, porra, tiro, droga, traficante, bala perdida. Outro dia mesmo, cara, eu tava na porta da minha casa. O maluco me parou. Falou assim... Aí, irmão, ou tu paga o que tu deve, ou a gente vai apagar geral. A Light é muito abusada. Eles... Eles se acham, cara, eles se acham. Eu confesso também que eu tento aproveitar as poucas coisas, porque assim, eu moro no pé do morro. Então, tudo que tem de bom no morro, que não pagar as contas, eu pago. Eu sou o otário do morro, tá ligado? Eu moro no pé do morro. E aí, outro dia, eu fui tentar descobrir, porque eu moro no terceiro andar de um conjunto, assim, de casa. Eu chamo de conjunto de casa, porque aquilo não é um prédio, não é possível. E eu moro no terceiro andar, eu cheguei pra minha esposa e falei assim... Amor... Aqui no prédio... Onde tem gato? Ela falou pra mim... Na minha opinião, do 201. Mas do 202 também, ó... Eu falei, filha da puta. Eu, hein? Às vezes a gente joga assim e vem, né? A gente nem espera, brother. Ai, ai. Assim, Breno, tu que tá aí de futebol americano, me inspirando também hoje. Tu acha romântico quando a mulher pede a mão do marido? É romântico, né? A Matsunaga pediu do dele, mas... Mas tem gente que é gulosa, tu dá a mão, quer o braço. Então, assim... Por exemplo, uma coisa que me deixou muito perplexo, cara, outro dia, eu vi o documentário da Matsunaga. Levanta a mão, por favor, quem ele viu esse documentário. Por favor. Dois aqui. Mais alguém aqui? Não? É, maluco, cuidado. Bom, eu vi o documentário também, eu fiquei perplexo com os detalhes, perplexo. Por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, mas tudo começou por causa de uma discussão. E ela... Ele começou a falar, ela interrompeu ele na hora. Na hora que ele começou a tentar argumentar, ela falou assim... Desculpa te cortar, mas ia te cortando? Loucura. Ela com o corpo em casa, cara, tentando se desfazer do corpo de manhã cedo. Tocaram... O vizinho tocou na porta da casa dela, ela abriu a porta e ele falou assim... Eu posso falar com o seu marido? Ela falou... Da parte de quem? E ela fala, cara, no documentário, que ela recebia mensagens subliminares desde pequena. Em vários tipos de música. Loucura isso. Várias músicas infantis, ela recebia mensagens subliminares. Aquela música da Xuxa... Cabeça, tronco, joelho e pé. A música do Timaya... Ela partiu... Partiu... Loucura, cara. Mas eu me inspiro muito nesses casais, me inspiro muito nesses casais. Outro casal que eu acho muito, muito bacana também é aquela... Deolane com o MC Kevin, né cara? Que porra, que casal fantástico, que casal fantástico. Outro dia mesmo, tava vendo a notícia, cara. Que loucura. Tentaram cancelar o MC Kevin depois de morto. Acharam o Twitter dele, onde ela admitia que era machista, e tentaram cancelar o maluco depois de morto. Cara, esse pessoal é muito exagerado, brother. Tem que entender que esse era o MC Kevin naquela época. Hoje em dia ele caiu em si. E eu achei do caralho, cara, que dia do namorado ela lançou uma música só pra ele, cara. E o título da música era O Amor está no ar. Puta que pariu. Ai, MC Kevin. Aproveitando esse negócio de notícias bizarras, cara. Eu tava vendo uma notícia outro dia. Não sei se vocês souberam. Um anão... Breno. Um anão processou a taco. Que loucura, cara. Tentaram vender pra ele uma bermuda. Falando que era calça. Não, é... É sério. E não satisfeito, ele entrou na justiça e ganhou. No tribunal de pequenas calças. Assim... Essa eu testei hoje. Falei... 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 Eu gosto muito desse negócio de televisão, cara. Outro dia eu tava analisando os comerciais de TV. E, por exemplo, alguns programas de TV parecem que nasceram casados com seus patrocinadores. Por exemplo, o Globo Esporte tem o Gatorade. A Fátima Bernard se separou. Casou com o Nordestino. Começou a divulgar a linguiça do Será. Aí outro dia eu tava vendo, cara. Cidade alerta. Aí do nada o maluco me manda assim. Agora vamos para o nosso patrocinador, a Rio Pax. Falei... Puta! Gênio! Ele consegue vender o produto dele numa matéria ao vivo. Ele é gênio! Eu fico imaginando. Teve um tiroteio hoje no Complexo da Maré. Onde foram 19 traficantes alvejados e 10 feridos e 8 mortos. Estamos aqui com a mãe de um deles. Dona Shirley. Valeu, meu caixão zerinho! Bravo! Brabíssimo! Eu, quando pequeno, eu tinha um problema muito sério de levar as coisas tudo ao pé da letra. Juro por Deus. Palácio Tiradentes, pra mim, era um puta consultório dentista. Ilha do Governador. Ilha do Governador. Eu achava que todos os governadores do Rio ficavam na Ilha do Governador. Aí, a gente cresce, estuda e vê quem banguou. Muito obrigado, senhoras e senhores. É com essa que eu vou deixar vocês e vou entregar nas mãos dele o super caritoso, o mais animado do Rio de Janeiro. Ele... Boa noite!